Eu reconheço Tua voz Sou Tua ovelha Feita para a Tua glória Eu reconheço Tua voz Sou Tua igreja Feita para o Teu louvor Mais forte que a morte é o Teu amor E pelas Tuas ovelhas se entregou Quem ouve Te obedece Esse Te conhece E Ele é conhecido por Ti O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Ele é quem me guarda Ele é quem me guia Onde Ele vai Eu vou Mais forte que a morte é o Teu amor E pelas Tuas ovelhas se entregou Quem ouve Te obedece Esse Te conhece E Ele é conhecido por Ti O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Ele é quem me guarda Ele é quem me guia Onde Ele é quem me guarda Ele é quem me guarda Ele é quem me guarda Onde Ele vai Eu vou Eu vou Ele é o meu pastor Jesus é o bom pastor E nada me falta, nada me faltará Jesus é o bom pastor Ele é o meu pastor Jesus é o bom pastor E nada me falta, nada me faltará Jesus é o bom pastor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Ele é quem me guarda Ele é quem me guia Onde Ele vai, onde Ele vai eu vou Ele é quem me guarda Ele é quem me guarda Ele é quem me guia Ele é quem me guarda Ele é quem me guarda Ele é quem me guarda Ele é o meu pastor Ele é o pastor da nação brasileira Ele é o pastor das nações E Ele diz assim Como pastor Ele cuida de seu rebanho E com um braço forte Ajunta os cordeiros e os carrega no colo Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias Quem mediu as águas na concha da mão Ou com palmo definiu os limites dos céus Quem jamais calculou o peso da terra Ou pesou os montes na balança E as colinas nos seus pratos Quem definiu limites para o Espírito do Senhor Ou instruiu como seu conselheiro A palavra de Jesus para a sua vida hoje é Se Ele é o seu pastor Nada vai te faltar Ainda que você não entenda Ainda que você olhe para o lado e para o outro E tenta discernir o que está acontecendo na sua vida Ele diz para você Eu sou o teu pastor E se eu sou o teu pastor Nada te falta Se eu sou o teu pastor Eu te guio Eu cuido de você Eu te alimento Eu te guardo E nada te falta Ei nação brasileira O Senhor é o teu pastor E se Ele é o teu pastor Nada te faltará Sim Ele é o meu pastor Jesus é o meu pastor E nada me falta Nada me faltará Jesus é o meu pastor 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 Obrigado.